29 de janeiro, São Pedro, no Alasco, nascido na França Meridional, cultivou desde pequeno o grande amor aos pobres. Completados com proveito os estudos humanísticos, com a morte do pai, transferiu-se para a Espanha, que em grande parte estava dominada pelos árabes, viu tristíssima sorte daqueles que tiveram a infelicidade de se tornarem prisioneiros, sofrimentos físicos e morais, vendo que muitos deles corriam risco de perderem a fé, aplicou toda sua fortuna no resgate, libertando de uma só vez 300 cristãos. A boa vontade de um só era impotente para remir tantos escravos, mesmo recorrendo à caridade de muitas outras pessoas. Rezou, meditou longamente aos pés da cruz de Cristo, o grande libertador, a fim de saber como canalizar melhor os prementes impulsos de sua caridade em favor dos escravos. Em agosto de 1223, surgiu-lhe uma ideia, fundar uma ordem empenhada na redenção dos cativos. Aconselhou-se com seu confessor, São Raimundo de Penaforte, que teve a mesma inspiração e com a aprovação do piedoso rei Jaime, deu início à obra, fundando a Ordem dos Mercedários. Os integrantes da Ordem faziam os seguintes votos, obediência, castidade, pobreza e o de sacrificar os bens e a própria liberdade, se necessário fosse, pela redenção dos cativos nas mãos O nome oficial da Ordem foi Ordem da Virgem Santíssima das Mercês, para a redenção dos escravos. Pedro faleceu em 25 de dezembro de 1256 Oremos Ó Deus, nosso Pai São Pedro Nolasco procurou viver o Evangelho e permaneceu atento às necessidades de seu tempo Ensinai-nos hoje a estar alerta para assumir em nossas vidas as tarefas que nos confiastes neste mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado E de em paz o Senhor vos acompanhe E de em paz